Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Impostor, fazer um videozinho rápido aqui para atender a solicitação de alguns ACS aqui do município em que trabalho. A dúvida deles é, onde é que eu encontro um relatório que me forneça os dados da quantidade de famílias cadastradas por ACS, por exemplo, individual ali? Tranquilo, a gente vai mostrar aqui como você conseguir essas informações no vídeo de hoje. E o outro também é que a gente vai mostrar para vocês como imprimir o relatório das visitas domiciliares mensal ou do período que você deseja ali. Vamos mostrar no passo a passo aqui como você conseguir essas informações, até porque os ACS geralmente informam esses dados na produção que eles entregam ali para a enfermeira ou para a coordenação da UBS ou do município. Então vamos fazer login aqui no PEC com CPF e senha. E já vamos aqui para esse menu lateral encontrar o módulo relatório, né? Eu tenho os módulos relatório, vai até o final, onde tem visitas domiciliares e territorial. Visita domiciliar e territorial é aqui onde você vai pegar aquele relatório das suas visitas mensais. Aqui nessa aba, e nessa aba você vai trabalhar com três informações para baixar aí o seu relatório. Primeiro com o período aqui, né? Você vai colocar o período que você quer o seu relatório das suas visitas, né? Se no mês vigente, você coloca do primeiro dia ao último do mês. Se você quiser descobrir quantas visitas você fez em outro mês, você vai lá e coloca o período do primeiro dia do mês até o último do mês, daquele mês que você quer o seu relatório. Depois do período, essa outra informação tem que estar preenchida, né? Que é a informação da UBS que você trabalha, da Unidade Básica de Saúde. E o profissional, né? Você pode colocar aqui o seu nome, seu CPF ou o seu cartão do SUS que vai achar o profissional que você pretende. Depois é só clicar aqui em imprimir e o relatório das suas visitas vai ser gerado. Aqui estão as informações de todas as visitas que você fez durante o mês, né? Durante o período que você escolheu anteriormente, né? Quantas visitas fez a gestante, a criança de um ano, etc. Todas as informações vão estar aqui. Se você quiser baixar esse relatório ou imprimir, as opções vão estar logo aqui em cima. Eu estou usando o Google Chrome aqui, né? Não sei se o navegador vai fazer mudar, mas aqui é o Chrome. Você pode imprimir aqui ou baixar o relatório aqui para você acessar quando bem quiser. Ok? Então agora vamos para o outro relatório que é para você descobrir a quantidade de famílias que você tem na sua área, né? Ou na área do acesso que você quiser descobrir. Além das outras informações. Você viu ali que a gente foi em relatórios novamente. Onde tem aqui, ó, consolidados, você vai ver aqui, ó. Cadastro individual. Vai clicar nele. Nessa aba aqui que é bem semelhante a outra, só não tem um período, né? Mas já tem uma data ali que é a data vigente que por padrão, né? Vem exatamente a data do dia que você está tentando baixar o relatório, né? Porque ele vai baixar o relatório com os dados até essa data aqui, ok? Então aqui já vai estar preenchido. Basta você vir aqui na outra informação aqui, ó. E colocar também a UBS, né? A UBS que você trabalha, ok? Depois o profissional, né? Da mesma forma, você pode inserir o CPF, cartão do SUS ou o nome do profissional que você quer baixar o relatório, né? Você pode baixar o seu ou o relatório de outro profissional. Com os dados devidamente preenchidos, você vai vir aqui, ó, em imprimir. Cliquei, imprimi, aguardo um pouquinho, né? E será gerado aí o relatório, né? O relatório constando ali todos os cidadãos cadastrados na sua área, porque é o cadastro individual, né? E é por esse relatório que você deve colocar as informações ali, por exemplo, das condições de saúde, né? Quantos hipertensos diabéticos, quantas gestantes, também as condições de acompanhamento, né? Gestantes, menores de ano, menores de dois anos, qualquer informação relacionada aos cadastros individuais, aos cidadãos da sua área, estão aqui nesse relatório. Como você vê aqui logo acima onde está essa parte em vermelho, você vê aqui a quantidade de cidadãos cadastrados e ativos na sua área aqui, ó. Mas e a quantidade de famílias? É possível encontrar por esse relatório? Sim. E aqui está, ó, a quantidade de famílias que o acesso possui na área. Veja que aqui está a quantidade de responsáveis domiciliares cadastrados. Então, como uma família só pode ter um responsável, né? E um domicílio, por exemplo, pode ter mais de uma família, mas mesmo assim, cada família nesse mesmo domicílio só possui um responsável, Então, a quantidade de responsáveis domiciliares que existe em uma área é a quantidade de famílias que existe naquela área. Entendeu? Então é aqui que você encontra o número exato de famílias que você possui na sua área. Se não estiver batendo a quantidade de famílias, eu vou fazer um vídeo explicando um dos motivos que pode estar ocorrendo para que a quantidade de família nesse relatório possa não estar batendo com a quantidade que você acredita que tem, né? Que você tem aí anotado nos seus papéis, nos seus cadernos de famílias cadastradas na sua área. O vídeo eu vou deixar aqui na descrição assim que eu preparar e vou dar dicas também de como você faz para corrigir isso, ok? Espero que esse vídeo tente ajudar de alguma forma. E para mais tutoriais, acesse a descrição desse vídeo que eu deixei lá uma playlist repleta com tutoriais do PEC ESUIS. E caso você possa, deixe comentários e sugestões de vídeos para que a gente prepare aí novos conteúdos para trazer para cá para o canal. Valeu mesmo! Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Até os próximos vídeos!